O Instituto Politécnico de Coimbra assinala a Semana da Ciência e da Tecnologia com várias atividades de promoção científica junto da comunidade. Na Escola Superior Agrária de Coimbra, os estudantes do 2º e do 3º ciclo visitaram a Feira Ciência Olhar para o Futuro. Esta semana tem um conjunto diversificado de atividades a decorrerem continuamente em todas as escolas do Instituto Politécnico de Coimbra, que vão desde os encontros com a ciência, os testemunhos dos recém-licenciados, dos alunos de doutoramento, tivemos concursos de ideias, vamos ter também mostras, visitas de estudo, chamar os estudantes do ensino básico e secundário a visitar-nos, a se estarem connosco a participar nas atividades nos nossos espaços, mas também levaremos a ciência do IPC para a Santa Casa da Misericórdia, para que mais de uma centena de crianças partilhem estas experiências e comecem desde logo a contactar com a investigação. Temos um conjunto alargado de projetos a decorrer e outros a iniciarem-se, desde as áreas da agricultura, do ambiente, tecnologia alimentar, às ciências sociais, às engenharias, à tecnologia, a projetos ligados e virados para a área da saúde e do bem-estar, por isso todas as áreas do Instituto Politécnico de Coimbra estão cobertas e a ciência efetivamente é transversal. Esta é a grande mensagem, a grande dinâmica que o ensino superior pode oferecer à sociedade e arranjar soluções para a sociedade, para contribuirmos para que haja um desenvolvimento sustentável. Semana da Ciência e da Tecnologia, com várias atividades no Instituto Politécnico de Coimbra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL